Um passo a frente Vonga Eu faço pra ficar DJ Torto Music Brincar contigo nem estava a tentar Lá é um lugar pra se respeitar Isso de ti nem estava a esperar Brincar contigo nem estava a tentar Contigo nem estava a tentar Lá é um lugar pra se respeitar Mas porque que nós vamos nos exibir? Red Social é uma merda 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 Foi um dia que eu estava a passar aniversário solitário Estava na merda Até que alguém me provou que era um dia que parecia imaginário Isso não iria acontecer Se eu conhecesse Ativersário Esqueça Tudo foi na terça Nana foi a chance Aqui de mim não esquece Acompanhada de Bruna Acompanhada de Alexia O mais triste O mais triste é que não fizemos nada errado Para essas emoções não estava preparado Nem pouco quase tiramos a street Mas só tiramos as fotos Brincar contigo nem estava a tentar Lá é um lugar pra se respeitar Mas por que nós vamos nos exibir? Red Social é uma merda 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 Deus Obrigado por roubar um pouco do meu tempo Para trazer alguém que não me vejo há um tempo Foi pouco mas deu pra matar as saudades Ainda não te digo As margens estavam dois abraçados De duas meninas de lado Nooo 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 Não quero que um dia me vejas mal A nossa amizade deve ir mais além Só posso culpar é de social Porque não quero culpar mais ninguém Brincar contigo nem estava a tentar Lá é um lugar pra se respeitar Isso de ti nem estava a esperar Brincar contigo nem estava a tentar Lá é um lugar pra se respeitar Mas por que que nós vamos nos exibir? Resses de ti Red Social é uma merda Red social é uma merda Não quero que um dia me vejas mal A nossa amizade deve ir mais além Só posso culpar é de social Porque não quero culpar mais ninguém